Fala galerita Belezura com vocês aqui é Mateus Soriano e hoje galera eu venho com a parte 2 de curiosidades do super cards dinossauro tá galera eu já tinha feito a parte 1 e falando as curiosidades dessas 10 cartas aqui se você não assistiu galera vai lá no eu criei uma playlist beleza escrito né super cards dinossauros só você ir lá e vai acompanhar todos os vídeos relacionados a esse vídeo de jogo inclusive como jogar beleza então vamos lá galera vamos sem mais enrolação né vamos tentar falar o mais rápido aqui para não ficar um vídeo demorado a gente tem tanto isso aqui ainda de curiosidade para ali beleza então vamos lá galera vamos começar aqui vamos dar continuidade né bom esse aqui galera é o iguanadon iguanodon tá galera herbívoro viveu no período cretáceo era tanto bípedes quanto quadrúpedes normalmente caminhava em quatro patas mas podia se levantar em suas duas patas traseiras enquanto corria ou se alimentava de vegetação mais alta vamos lá ele tinha 13 metros de comprimento da cabeça ao rabo beleza quatro metros de altura e pesava 5.000 toneladas galera além de ter uma velocidade de 24 km por hora viveu a 125 milhões de anos e com uma força de 750 beleza galerita vamos lá o próximo galera eu a patossauro tá também mas um herbívoro viveu no período jurássico sua calda em forma de chicote podia fazer sons mais altos do que um tiro de canhão de tanta força que possuía galera tem noção disso gente assim que crescia seu tamanho adulto não tinha mais que temer o alossauro e o ceratossauro os predadores na sua época tá galera então é porque ele se tornava ela chegava na primeira fase adulta ele não temia mais esses predadores então vamos lá o rabo a cabeça ele tinha 23 metros de comprimento galera que a gente tem nem noção do que é isso e de altura galera tinha oito metros tá olha só que coisa absurda pesava 22 mil toneladas tá porém ele era muito lenta uma velocidade de 20 km por hora viveu a 155 milhões de anos e com uma força esmagadora aí ó de 920 beleza galerita então é uma carta boa aí para se jogar exceto na sua velocidade belezura vamos lá o próximo galera seria o coritosauro tá herbívoro do período cretáceo a cristal óssea no topo de sua cabeça tinha uma passagem nasal usada para emitir sons que podiam ser escutados por quilômetros de distância e intimidar outros dinossauros tinha ouvidos delicados que podiam ouvir sons muito baixos possuía alta resistência e era capaz de cansar seu predador em caso de estar sendo perseguido galerita então ele tinha aí ó nove metros de comprimento três metros de altura quatro mil metros já tô errando aqui ó quatro mil toneladas tá 50 km por hora viveu 75 milhões de anos com uma força de 630 ou seja galera ele consegue ser mais rápido que esse dinossauro aqui tá galera vamos lá o próximo galera eu acho que é o primeiro aqui né que eu tô lendo aí de que é do tipo voador que é o microraptor beleza carnívoro do período cretáceo vamos lá então galera ele tinha quatro asas ao invés de apenas duas como vocês podem ver aí na ilustração comer praticamente qualquer coisa que passava pela frente caçava à noite ao invés de dia era tipo uma coruja né galera era um Raptor estando na mesma família do Velociraptor providenciou importantes evidências sobre a relação evolutiva entre pássaros e dinossauros galera porque muitas pessoas ficam assim como assim a galinha é parente próximo do dinossauro esse aqui é uma evidência dessa tá galera olha só ele tinha apenas galera oito centímetros tá de comprimento e quatro centímetros aí de altura até que era pequeno né na imagem aqui parece que era imenso gigante mas só que não né então ele pesava aí a um quilo a galera e tinha cinco a velocidade 55 km por hora viveu a 125 milhões de anos com uma força 20 é bem fraquinha a força dele né galera em comparação aí o outro olha só isso aqui esmaga olha só que esmaga isso aqui esmagar aqui ó força 630 força 20 olha só que diferença vamos lá galera o próximo também é do tipo voador né esse aqui eu achei bem da hora bem exótico principalmente a crista aqui no bico é o talasodromeus tá carnívoro período cretáceo viveu no Brasil olha aí ó e possuía um bico em forma de tesoura galera tinha dentes como lâminas que usava para dominar sua presa se alimentava de pequenos animais terrestres beleza então ele tinha aí a cinco metros de comprimento e dois metros de altura e era brasileiro né galera aí pesava 30 kg com uma velocidade de 40 quilômetros por dentro da hora ela inferior a esse aqui viveu a 110 milhões de anos e tinha uma força de 680 belezura galera vamos lá para mais um tipo voador que é o peterodáctilo tá carnívoro jurássico vamos lá era ativo durante o dia e dormia à noite diferente da maioria dos dinossauros voadores quando em terra era andava com quatro patas colocando as patas de suas asas no chão galera eu já vi já esse dinossauro aqui em filmes ele é quando estava em solo né andando com as quatro patas inclusive com as que estão na asas tá então olha aí ele tinha um metro de comprimento cinco metros de altura tá gato cinco metros não perdão cinco centímetros de altura beleza e aí galera olha pesava oito quilos noventa quilômetros por hora né superando aqueles dois é viveu a 150 milhões de anos com uma força de quatro cento belezura galera ó mais um aí do tipo voador tá que é o que diz ao quatro olha isso aqui realmente vai ser difícil pronunciar vamos lá carnívoro do período cretáceo maior ser voador que já existiu dominou os céus no seu tempo era um poderoso e rápido voador e se alimentava de carcaças de dinossauros dinossauros desprotegidos galera tipo urubu né da época então galera olha só ele tinha 12 metros de comprimento e 5 metros de altura pesava 250 quilos e tinha uma velocidade olha aí assustadora de 130 quilômetros por hora como assim cara superou os três do tipo voadores ali viveu aí a foi mais recente a viver 68 milhões de anos e tinha uma força de 920 ou seja esse aqui espera todos aqueles dos tipos voadores tá galera vamos lá o próximo galera também é do tipo voador olha só o nome dele aianguera tá galera não sei se tem alguma coisa a ver assim provavelmente olha só vivia no Brasil e seu nome vem do tupi grande espírito protetor dos animais sua mandíbula tinha 52 dentes galera com tamanho diferentes para capturar sua dieta de peixes e lulas escorregadios olha tinha cinco metros tá de comprimento um metro de altura 30 quilos 60 quilômetros por hora 112 milhões de anos que ele viveu e tinha uma força de 500 beleza galerita bom gente o próximo continua também sendo voador olha até quantas espécies voadores a gente pensa que é só uma que tinha né galera mas na verdade tinham várias é porque geralmente nos filmes de ficção ele só focam em um único tipo é uma única espécie tá esse aqui era o peteranodon nem sei se é assim tá carnívoro cretáceo especialista em mergulhar do céu para pegar peixes e outras presas aquáticas suas asas eram longas e muito forte e de asas abertas ficava do tamanho de um ônibus tem noção disso galera tem noção disso com as asas abertas tamanho de um ônibus oito metros de comprimento dois metros de altura tá pesava 35 quilos é que uma velocidade 95 quilômetros por hora viveu 85 milhões de anos com uma força de 840 é galera é tenso né aqueles animais pré-históricos eram realmente surpreendentes vamos lá galera o próximo gente era o argentinosauro galera herbívoro do período cretáceo maior dinossauro que já existiu levava em torno de 40 anos galera para atingir o seu tamanho máximo tá como seu nome sugere vivia na Argentina isso aqui que eu acho interessante a ele ele viveu na Argentina vamos botar argentinosauro viveu no Brasil vamos botar lá Brasil Brasileirosauro essa é boa gente então olha aí ó então foi maior dinossauro que já existiu tá galera compensação levava 40 anos para atingir o seu tamanho máximo vamos lá ele tinha 35 metros de comprimento da cabeça a ponta do rabo tá e galera tinha uma altura de 14 metros galera tem noção disso pesava 75 mil toneladas porém tinha uma velocidade de 8 km por hora não era tão veloz assim devido ao seu tamanho né galera e ele tem um piso vamos lá viveu a 99 milhões de anos com uma força de 990 galera quase mil quase mil gente esse aqui você for jogar com força você com certeza vai ganhar a galera vamos lá gente antes de finalizar a gente não tem aqui mais quatro cartas tá vamos tentar ler rapidinho aqui passou de 10 minutos o vídeo mas vamos lá galera vamos tentar terminar esse aqui pelo menos essa parte vamos lá esse é o maia é maia saura né herbívoro do período cretáceo então tá aqui ó viviam em bandos de milhares da mesma espécie para se protegerem de predadores é mais conhecido pelas fêmeas que eram ótimas mães e colocavam de 30 a 40 ovos de uma só vez como assim galera em ninhos cuidadosamente preparados na vegetação ao chocarem os bebês já estava em um ambiente com alimentação apropriada então essa aqui que era uma mãe de verdade né galera eu só fiquei espantado é o número de ovos que ela botar alguma assim cara de 30 a 40 ovos é um absurdo isso então galera ela tinha 9 metros de comprimento 3 metros de altura 4 mil toneladas e tinha uma velocidade 45 quilômetros por hora galera e aí ó ela viveu a 75 milhões de anos com uma força de 630 o que eu acho interessante é o nome maia saura maia maia saura eu achei bem interessante inclusive da sua pelagem né vamos lá galera o próximo aqui ó vamos terminar essas três ainda nesse vídeo já estou esbarrando aqui de novo né galera ai meu Deus vamos lá esse aqui também daqueles dinossauros né que eu chamo de tipo girafa é o braquiosauro herbívoros viviam no período jurássico se alimentava de aproximadamente 400 quilos de vegetação por dia galera como assim e para ter energia suficiente em seu corpo gigante adultos saudáveis regularmente atingiu mais de 100 anos de vida e uma vez que atingiu seu tamanho adulto eram praticamente imunes ao perigo de predadores né galera também 15 metros de altura 26 de comprimento 50 mil toneladas é uma velocidade de 20 quilômetros por hora viveu a 155 milhões de anos e como a força aí é estrondosa de 980 quase mil não sei galera se aqui nessas cartas vai ter algum dinossauro que chegue é valor a mil aí na força tá a gente vai descobrir aí em toda essa série que eu estou fazendo aqui no YouTube Beleza então galera vamos só finalizar com esses dois aqui para gente terminar aqui a segunda parte depois nessas cartas aqui eu faço a terceira parte Beleza galera vamos lá então vamos continuar aqui agora mais um do tipo aquático carnívoro que viveu no período triássico vamos tentar pronunciar esse nome plesiosauro beleza era o dono dos oceanos no seu tempo e apesar de ser aquático tinha de retornar para a superfície para poder respirar se movia com como os pinguins se movem hoje na água e literalmente voava debaixo da água tá eram ótimas mães dando cuidados prolongados para seus filhotes estão mais uma mãe zona aí dinossauro ela tinha 5 metros de comprimento 3 metros de altura pesava 450 quilos e tinha uma velocidade de 32 quilômetros por hora viveu a 190 milhões de anos com uma força galera de 770 beleza até que tem né galera e aí gente para a gente finalizar essa segunda parte do supercar de dinossauro né curiosidades vamos com esse dinossauro aqui ó é o deino nichos não sei se é nichos oníquos não sei carnívoro que viveu no período cretáceo embora tendo uma mordida mortal né seus seus braços e pernas eram muito poderosos podendo causar corte profundo na sua empresa vivia e caçava em bandos galera então ele tinha aí ó é três metros de comprimento um metro de altura sem pesava 100 quilos e aí galera ele tinha cinquenta quilômetros por hora na velocidade viveu 115 milhões de anos com uma força de 500 beleza galerita então gente esse foi o último aqui da parte 2 tá galera agora a gente eu já fiz a parte 1 e já fiz a parte 2 de todas essas cartas aqui as curiosidades deixa nos comentários que você tá gostando dessa série beleza você tá gostando dessas curiosidades aqui deixa tudo aí nos comentários galera eu quero saber gente vocês estão gostando ou não e não esqueça aí do like tá então galera com essas cartas aqui eu vou fazer a parte 3 beleza então é isso aí vou ficando por aqui foi que